Música Aqui é o centro urbano de Janis Os pueblos daqui são tudo bonitinho também Eu acho que essas cidadezinhas da Europa são tudo muito parecidas Muito bonitinhas E é muito turística a cidade, está super lotada Olha que edifício lindo Cinza e blusco Estamos no pueblo de Janis Que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros Do lugar onde estamos o hotel Que é em Triago E a cidade é uma gracinha Está linda, né? Estamos gostando Tudo bonito aqui As cidadezinhas tudo Uns edifícios antigos Com casco histórico Muito, muito bonitinho E o clima está ótimo Está marcando... Quantos graus estava marcando ali? Marcando... Não, estava marcando 19 Está marcando 19 graus Mas assim... É como se tem um pouquinho de mormaço Mas até agora está bem assim... Não está quente Está bom Como todas as cidades aqui da Europa tem... Eles usam muito essas terracinhas assim fora, olha... O pessoal fica bebendo... Comendo... É uma região super turística Aqui em Astúria Super recomendo Olha... É uma... Uh... Vou mostrar para vocês o que a gente acabou de ver Olha só essa vitrine Gente, cheio de doces asturianos Eu acho que em cada cidade Realmente, em cada lugar de Europa As cidades têm o seu doce A sua comida típica E olha só E na Espanha inteira Se come muito Esse chantilin Que é esse creme E também a crema pasteleira Que é esse creme que tem dentro Se come muito aqui na Espanha Uh... Olha o que a gente encontra Pastel de Belém De Portugal Tipo pastel de Belém Carballones Casa de Edias Cada coisa bonita Ainda bem que eu acabei de tomar o desayuno agora Há pouco Olha aqui agora Olha que lindo Os macarrones Ai, que lindo Gente Azeitunas de chocolate Mandarinas Isso aqui é tudo chocolate Trufas Olha só Isso aqui é trufas Parece brigadeiro, ó Você está gostando, amor? Estou gostando, amor Muito Invita aí as pessoas a vir a Astúria Além de Galícia, não? É que vem ir a Astúria Fiquei muito bonito E maravilhoso Os lugares preciosos E com muito encanto Sim, muito encanto O encanto que também temos na Galícia Mas cada um com seu encanto Vamos pra onde agora? E pra quem vem do Brasil Pra aqui e pra Espanha Também Visitar A região de Galícia De Astúria E outras regiões aí São as que eu conheço Que posso falar Que é Galícia Que é a região que eu vivo Essa daqui que estou conhecendo agora A principada de Astúria E a região também de Catalunha País Vasco Cantabria Que estamos aqui bem pertinho Já da Cantabria Os convidamos a Vícores Conhecer Espanha Que viva Espanha E sempre La recordar Que vista preciosa Essa gaviota está tendo Daí de cima Olha só Olha só Sim Não, não vi Olha lá As gaviotas estão comendo Tiraram o pão Tiraram o pão pra ela Aí está uma Uma disputa Entre o peixe Que vai pegar o pão E a gaviota A gai volta Que vai Olha lá Que vai pegar o peixe Aqui está O mar Cantabrico E eu não queria vir pra cá Gente Eu ia Estava querendo ir pra outro lugar E aqui estão Os cubos de la memória São Esses quadrados De pedra Que eles colocam aqui Como proteção O mar Que bate aqui Nessa costa Aqui está o burrico Aqui tem uma bebida Com o nome de Hijo puta O nome da bebida Hijo é filho É mais ou menos como Filho da puta É a mesma coisa Hijo puta É bom pra dar de presente Pra alguém Que a gente está Com um pouquinho de raiva Os calçamentos São tão brilhosos Tão limpinhos Olha só Tudo muito limpinho Da cidade E aí gente Vamos tomar um gelado Da época de antiguamente Que sabor Que sabor Que sabor Que você quer De gelado Chocolate Chocolate Esta hora Ainda está um pouquinho Cedo Então os bares Estão se preparando Pra receber Os garçons Estão aqui Assim de folga Esperando Esperando Os clientes Pra Chegar Nos restaurantes Pra almoçar Os restaurantes Já estão assim Tudo preparadinhos Com as mesas Postas Arrumada Porque daqui a pouco Começa o horário De servir Comida E aí ó O almoço Já tem algumas mesas Preparadas Eles já ficam na porta Os garçons Esperando os clientes Que janelinha linda Parece da época Sim, diga Ali é a capilla Santa Ana Uma capelinha Olha só A basílica Que bonito São coisas assim Parecendo De época romana Tudo na pedra Vamos entrar em contato Com o conselho De Astúrias Com o adjuntamento Não sei Para Nos patrocinar Esta viagem Porque a gente Está fazendo propaganda Do estado de Astúria Mas está tão bonito Que a gente faz com prazer E é tão bom Quando a gente vem Para um lugar Que a gente gosta Que a gente cria Às vezes uma expectativa Às vezes não é como sai Mas às vezes A gente Aqui eu nem criei expectativa E quando cheguei aqui Estou encantada Que aí a gente tem vontade De que outras pessoas Também venham conhecer Então eu faço propaganda Com gosto E aí aqui em Astúria Tem um dialeto próprio Não é? Obable Que se chama? Obable 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 É um dialeto próprio Que algumas palavras Terminam com um Por exemplo Por exemplo Queijo Em castellano É queixo E aqui em Báblia É queixo Queixo Com torta É tortu Uma coisa assim O tortu E é bem interessante Também Coisa linda Ela está apreciando A boa música De rua Olha só Gente que coisa mais linda Fiquei impressionada Ela está paradinha aqui E é um tempão Escutando ele tocar Olha só Cidra De Astúrias Como diz aqui Eu vou tomar um Culinho De Cidra Um pulinho Um pulinho Não Um pulinho Gostar Eu não gosto não Gente É ruim Vou tomar só Para acompanhar Mas que é bom Não é não Obrigada Ele está canjeando A Cidra Olha Agora estamos na cidade De Riba de Sede Falei certo Dome Aqui são as cidras As três e meia Está marcando Vinte e dois graus Só que Aqui está parecendo Que está um pouco Mais quente Do que na outra cidade Que a gente estava Nós estávamos Na cidade De Dianes E agora estamos Em Riba de Sede E está Mais ou menos Uns Vinte Vinte e seis quilômetros Da outra Do outro pueblo Que estávamos Para esse agora E os pueblos São muito parecidos Tem o porto Tem o casco antigo Os restaurantes Assim na calçada A arquitetura Muito parecida Tudo muito parecido Mas tudo Cada um com seu encanto Mas é tudo bonito A gente ficou a manhã inteira Na outra cidade E agora de tarde A gente veio para essa Para visitar Aproveitar Que estamos perto Para conhecer E a viagem De uma cidade De outra Tem uma paisagem Tão bonita Tem tantos pueblos Junto Que vale a pena A gente sair De um lugar E ir para outro E aproveitar o dia Já que o sol Está indo até tarde Vamos procurar Agora um lugar Para comer Quer dizer Procurar não Porque está assim Vamos escolher Um lugar para comer Almoçar Olha só Os mergulhões Vamos ver Se os daqui De Astúria É tão bom Quanto os Da Galícia Olha só O que meu marido Vai comer Uma paletilla É uma paletilla Paletilla Com batatas E pimentos Rojos Vermelhos É a pata Do cordeiro Do cordeiro E eu vou comer Como é o nome Do meu Cotinilho Cotinilho Que também é cordeiro O meu é porco O meu é cotinilho Que é um porquinho Pequeno Pequeno Pequenino Aí chama Cotinilho Volta toda assim Maravilhoso 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 Embalançar Embalançar não Que eu acho Que eu devolveria tudo Mais uma rede Para descansar Tirar uma Cochiladinha E depois Continuar o percurso Andando Porque o sol Está pegando aqui Viu gente Está pegando Não é que a gente Comeu muito não É que a gente Só viu falando de comida Parece que até A gente não faz Outra coisa da vida A não ser comer Não A gente hoje Tomou café da manhã De manhã Normal Sem exagero E agora Às 4 da tarde Viemos almoçar E almoçamos Normal É porque as comidas Vem muito Vem quantidade Eu nem comi tudo Mas Vamos seguir caminho Estou cansada Essa praia Dá certo para mim Pequenininha Não me afoga Fica ali Vou ali Com os ninhos A água chega Até o joelho As rodilhas Como diz meu marido Para mim está bom E meu marido Estava querendo subir Ali Naquela Igrejinha Que está lá em cima Acho que ele tem Alguma promessa Para pagar Porque está querendo subir Andando Você imagina Se eu vou lá Deve ter algo Muito sério Alguma promessa Muito séria Para pagar Não vou não Aqui tem um hotel Bem legal Olha que bonitinho Aqui é um hotel E ali tem uma senhorinha Gente Um grupo de Tudo senhoras Tudo tão bonitinhas Tudo cheio de laca No cabelo Tudo cheio do Dos colares de pérola Tão bonitinhas Elas estão É uma excursão De maiores E tão perfumada Viu que eu estou Sentindo o cheiro daqui Eu quando ficar Veinha Quero ficar igual Aquelas senhorinhas Ali Estavam tudo perfumada Com laca no cabelo Os pendentes Colar de pérola Que estava sacando foto Dizendo A lá A desfrutar É A que desfrutar A gente quando estiver bem Desfrutar Trabalhar e desfrutar Trabalhar e desfrutar Não é meu amor? Quando a gente estiver Vierrito Vamos vir assim De passeio De excursão E com os colares de pérola De pérola Viu? Vocês já me dê logo Um colar de pérola De pérola originais Porque quando eu estiver Assim maior Eu vou usar o colar de pérola Original Que elas usam Os colares lindos Aqui tem essa praia Aquela outra terminou ali Aí deu continuidade Aqui a essa outra praia Lindo aqui Não me Não me Não me sentiria mal não De morar em uma casinha Dessa daqui Não, não precisa nem morar Tem a casa aqui Para vir de verão Sabe? Não é meu? Fique com o Moldova? Não Não? A mim tampouco Que lindo É o Mar Cantábrico Aqui é um albergue Para levar Fracinelli Esse albergue deve ser de italianos Fracinelli Olha essas casinhas Parecendo casinhas de príncipe e princesa Olha essa daqui Que lindo É um hotel também Muito lindo Parece umas casas francesas Quando a gente foi Em Biarritz A Ana Félio estava lembrando aqui Muito parecido As casas lá Na França Da cidade de Biarritz Muito parecido Olha esse com as sacadinhas Com mesinhas e cadeiras Olha só Só que é melhor que isso Quando a gente se aposentar Né? Olha a cara As duas amigas com a cotinha Tá vendo? Tudo bronzeada De biquíni Estão melhor que eu Tudo magrinha Também elas não Elas não comem codinho Como eu comi hoje Perna de porco Perna de porco Perna de cabrito Não foi Olha o que a gente comeu Mas ainda há tempo Quando eu chegar na idade dela Você vai ver Vou estar Bom, se eu continuar comendo Esses bichos Eu não vou A lugar nenhum Pode ser Ai Não aguento mais Vou caminhar Meu marido quer ir Até a casa do chapéu Olha só Até onde ele quer ir Depois do que a gente já caminhou Ele quer ir lá Naquela ponta lá Ele quer ir lá Depois de comer Caminhar no sol quente desse Tá bebendo muita sidra Amor, senta aqui comigo Tá doido pra ir Mandou-me sentar aqui Ficar esperando ele caminhar até lá Tá muito calor O que é isso? Firmar Firmar Ali está dizendo Contra impostos e sucessões É Contra impostos e sucessões Assine aqui Você assinou? Sim Pois eu vou lá assinar também Vou colocar o meu nome E vou colocar do lado do Brasil Aí eles vão dizer Ih, aí já é mais complicado Nessa ponte tem as bandeiras da Europa E temos Espanha, Alemanha, Portugal, Itália Entre outros mais Todos os países de Europa Espanha A vida tem outro sabor E Espanha é a melhor Espanha é a melhor Espanha é a melhor